Eu por ti suspiro, é por ti doais, eu por ti não posso suspirar jamais Oh malhão, triste malhão, oh malhão, triste malhão Oh malhão, triste, cuidado Oh malhão, triste malhão, oh malhão, triste malhão Oh malhão, triste, cuidado Por causa de ti malhão, por causa de ti malhão Vivo triste e apaixonado Por causa de ti malhão, por causa de ti malhão Vivo triste e apaixonado Eu por ti suspiro, é por ti doais, eu por ti não posso suspirar jamais O que suspiro, é por ti doais, eu por ti não posso suspirar jamais O malhão quando morreu, o malhão quando morreu, deixou dito na escritura O malhão quando morreu, o malhão quando morreu, deixou dito na escritura Que forrasse em seu caixão, que forrasse em seu caixão Com um pano de boca dura Que forrasse em seu caixão, que forrasse em seu caixão Com um pano de boca dura Eu por ti suspiro, é por ti noais, eu por ti não posso suspirar jamais Eu por ti suspiro, é por ti noais, eu por ti não posso suspirar jamais O mundo é um lugar onde estar é um suplico Compartir um momento porque bailar é tão lindo Olvidar e regresar, sonreir e perdonar Mas já não, trabalhando, cantando é mais feliz Aproveitar os dias, limitar as tonterias Esperar e encontrar fontes de maravilhas A hora de ficar a música, sembrar sua energia rica Por ti suspiro, é por ti doais Eu por ti não posso suspirar jamais Eu por ti suspiro, é por ti doais Eu por ti não posso suspirar jamais Eu por ti suspiro, é por ti doais Eu por ti não posso suspirar jamais Eu por ti não posso espirar jamais E aqui começo a cantar E aqui começo a cantar Dizem que o cantar é arte Dizem que o cantar é arte Por isso vou tentar dar O melhor da minha parte Cantar, fazer meu papel Com uma pessoa bem meiga O amigo Rafael Mais conhecido por Peiga Neste frio vou cantando Neste frio vou cantando Para me tentar alegrar Para me tentar alegrar Bons momentos recordando Que a terra me faz lembrar Em terras fixas agora Vivo mas isto não quis Por isso quero ir embora Para o meu lindo país O frio cá também aperta O frio cá também aperta Nesta América do Norte Nesta América do Norte Que põe toda a gente alerta Com nevões e vento forte Pois o destino assim quis Mas não posso voltar não De novo para o meu país Porque as raízes cá estão Vou voltar para a minha casa Vou voltar para a minha casa Minha mãe que tanto quer Minha mãe que tanto quer Não quero ver a tristeza Na cara dessa mulher Já há sete anos se passaram E ainda bem chegou ao fim Boas recordações ficaram Que a leve dentro de mim Se a tua mãe está triste Se a tua mãe está triste Pois tem razão de o estar Porque uma saudade existe Que não se pode apagar Pois se voltas fazes bem E a imigração se encerra Vais abraçar tua mãe E viver na tua terra É triste partir assim É triste partir assim E a família atrás deixar E a família atrás deixar Com uma saudade em mim Que agora me faz voltar Confesso muito aprendi Muita amizade cá fiz Bom os momentos cá vi Mas aqui não sou feliz Eu sei que é triste me glória Eu sei que é triste me glória Partindo numa aventura Partindo numa aventura Feliz quem pode voltar Sem sofrer muita amargura Sem sofrer muita amargura Mas é a escola da vida Quer seja santa ou errada Há quem inspira a partida E quem inspira a chegada Pois é que é triste me glória Pois aqui nada me prende Pois aqui nada me prende Aqui vejo tudo em vão Aqui vejo tudo em vão Só a saudade se acende E grita-me grita em meu coração Por isso vou regressar Na terra que me criou De novo vou abraçar O berço que me embalou E a Suíça vai deixar A Suíça vai deixar Mas cuidado meu amigo Mas cuidado meu amigo Depois vais querer voltar Onde vem o que eu te digo Que migrar é contratempo Que muita confusão dá E depois de um certo tempo Não se está bem lá nem cá Quero que a saudade acabe Quero que a saudade acabe Já não suporto a adição Já não suporto a adição Mas só Deus a quem nos faz Se um dia cá volta ou não Tenho amigos a chamar Me dizem em alta voz Queremos ouvir cantar O pega também para nós Pois querem te ouvir cantar Pois querem te ouvir cantar Ai quem não gosta de ouvir Ai quem não gosta de ouvir Em cânticas expressarem Uma verdade a explodir E essa saudade sentida Que o destino nos pega Só pode ser preenchida Quando voltamos à terra Camarada de primeira Camarada de primeira Sempre tive um bom palpite Sempre tive um bom palpite Muito obrigado Ferreira Por este lindo convite E eu nunca nem a sonhar Imagina e eu aposto Queria um dia cantar Com este ídolo que eu tanto gosto Tu não tens que agradecer Tu não tens que agradecer Não agradeças a mim Não agradeças a mim Eu gosto de conhecer Novos talentos assim Com artistas já cantei Populares e conhecidos E os que mais apreciei Foram os mais escondidos E para todos que eu venho agora Para todos que eu venho agora Numa labuta corrida Vos desejo nesta hora De tudo de bom na vida E para quem está à minha beira Abraços em quantidade E para este Jorge Ferreira Que canta com humildade Um abraço à maneira Com carinho e amizade Este palco foi festejo Este palco foi festejo De um modo especial De um modo especial Rafael, Rafael Rafael, eu te desejo Um regresso a Portugal Para aquele nosso aliundo Visão do agora ou do chão Espalhado pelo mundo Comprende sua missão Com um abraço bem profundo Que me vem do coração Com um abraço bem profundo Sou a Cláudia Ferreira Sou a Cláudia Ferreira Por me atenderes obrigada Por me atenderes obrigada Proponho uma brincadeira De um telefone a má desgarrada Onde é que estás camarada Onde é que estás camarada Onde é que estás camarada É que eu estou em Portugal Onde é que eu estou em Portugal Com a bota preparada Para tocar num arraial Olá Cláudia, que surpresa, olá Cláudia, que surpresa Que me fizestes agora Que me fizestes agora E a bem-vinda com certeza A proposta, sim senhora Estão nos Estados Unidos Estão nos Estados Unidos Aqui em casa a gravar Aqui em casa a gravar E a preparar os ouvidos Para poder afinar Eu adoro o teu cantar Eu adoro o teu cantar Tua voz e sabedoria Tua voz e sabedoria Venha em esta festa juntar Somos o povo com alegria Cá estamos na Romaria Cá estamos na Romaria Num momento hilariante Num momento hilariante Conta como te calmo o dia Como vivo o artista imigrante Adoro essa gente honesta Adoro essa gente honesta Povo que não se arrelia Povo que não se arrelia Para além de ser forte em festa É humilde e cheio de alegria Cá neste lado onde estou Cá neste lado onde estou Canto sempre o mesmo pago Canto sempre o mesmo pago Tenho mal as malas e vou A correr de lado em lado És um imigrante honrado És um imigrante honrado Que a tudo está sujeito Que a tudo está sujeito Mas quem nunca foi imigrado Pensa que aí tudo é perfeito Correis para tirar proveito Correis para tirar proveito Sei por aquilo que passais Sei por aquilo que passais Tenho o coração desfeito Porque nesta festa não estáis A imigração é sentida A imigração é sentida Por muitos da nossa raça Por muitos da nossa raça É uma dor sem ferida Não há constante ameaça Mas embora esteja aqui Mas embora esteja aqui Neste outro lado do mar Neste outro lado do mar Meu coração está aí Entre vocês a cantar Até te ia abraçar Até te ia abraçar Se estivesses aqui agora Se estivesses aqui agora Que saudade me está a dar Por quem se encontra aí fora É uma dor que demora É uma dor que demora Até vos ver na realidade Até vos ver na realidade E eu pergunto nesta hora Do que é que sentes mais saudade? Cinco milhões já deixaram Cinco milhões já deixaram Essa tão linda nação Essa tão linda nação Essa tão linda nação Se melhor vida encontraram Alguns sim, mas outros não Como imigrante cá fora Como imigrante cá fora Pois o que mais me estremece Um país o que mais me estremece É saudades a toda hora Da terra que nunca esquece O imigrante tudo merece O imigrante tudo merece Porque luta sem agonia Porque luta sem agonia Mas a ideia permanece De regressar cá um dia Vem para as férias Vem para as férias e para a rua Maria Vem para as férias e para a rua Maria Com coragem pela estrada fora Com coragem pela estrada fora O que custa mais eu diria Fazer as malas e ir embora Feliz de quem volta um dia Feliz de quem volta um dia De férias ou para ficar De férias ou para ficar Quem tem essa regalia Está bem em qualquer lugar A imigração se encerra A imigração se encerra Os impactos bem reais Os impactos bem reais Há uns que voltam à terra Mas outros não voltam mais Isso causa-nos dois fatais Isso causa-nos dois fatais Dentro do nosso coração Dentro do nosso coração Por não vires os que aí estáis Sofrem daqueles que aqui estão E talvez tu tenhas razão E talvez tu tenhas razão A despedida eu faço Quando vos chegares em migração Vos recebo com forte abraço Um beijinho a migalhão Que fortalece o nosso laço Foi lindo este convivere Foi lindo este convivere Com todos estes minutos Com todos estes minutos Só me resta agradecer A Cláudia e aos marotos A Cláudia e aos marotos Pra esse outro lado do mundo A Cláudia e aos marotos A Cláudia e aos marotos A Cláudia e aos marotos Umas velhas vou cantar Para tentar animar A quem gosta de diversão Umas velhas vou cantar Para tentar animar A quem gosta de diversão Eu e o António Azevedo Vamos armar um enredo Com velhas e confusão Eu e o António Azevedo Vamos armar um enredo Com velhas e confusão Vou defender São Miguel Aqui a minha maneira E o António, homem fiel Vai defender a terceira Oh Ferreira da Bretanha Vejo que ninguém te apanha A coerir dessa maneira Oh Ferreira da Bretanha Vejo que ninguém te apanha A coerir dessa maneira Eu não te aponto o dedo Mas vejo que estás com medo Das velhinhas da terceira São velhinhas do diabo Fazem bem o seu papel Estão prontas para dar cabo Dos velhos de São Miguel O travão O travão vou apertar Para ir mais devagar E fazer-te companhia E fazer-te companhia O travão vou apertar Quero em guerra Já cá ficas informado Que os velhos da minha terra Dão conta desse recado Oh meu carro anda de lado Oh meu carro anda de lado Mas está bem preparado Para ir do vale à serra Pronto para ir mais devagar Pronto para ir mais devagar Pronto para ir mais devagar Os velhos de São Miguel Os velhos de São Miguel Quer António ou quer Manel Têm em suas exigências Até têm certo dão De escolher só do que é bom E velhas de preferências Até têm certo dão De escolher só do que é bom E velhas de preferências Fazem escolha de primeira Mas as rabugentas não Essas ficam da terceira Para os velhos que lá estão Oh Jorge no estrangeiro Trabalhava de bombeiro Era um serviço importante Oh Jorge no estrangeiro Trabalhava de bombeiro Era um serviço importante Diz que treinava a noitinha Em casa de uma velhinha Que era seu comandante Diz que treinava a noitinha Em casa de uma velhinha Que era seu comandante Ela dizia Oh Ferreira Se queres entrar no jogo Desenrola mais mangueira Ainda estás longe do fogo O António Azevedo Chupava muito no dedo Quando era pequenino O António Azevedo Chupava muito no dedo Quando era pequenino E quanto mais a avó Ralhava muito mais Ele chupava Mas não era mau menino E quanto mais a avó Ralhava muito mais Ele chupava Mas não era mau menino Assim os tempos passaram E a infância foi embora Como os tempos já mudaram Não sei o que chupa agora Uma velha da terceira Ofereceu ao Jorge Ferreira Uma cabra que ela tinha Lá na sua freguesia O Jorge duas vezes ao dia Mamava na cabritinha A velhinha sem maldade E a vista ao Jorge na rua Disse-lhe mamar à vontade Porque a cabritinha é tua O António na Califórnia Juntou-se com a tia Antónia A ordenhar na leitaria O António na Califórnia Juntou-se com a tia Antónia A ordenhar na leitaria A velha não via bem Mas o António este tem Boa visão e sabia Um dia ela se enganou Cuja mão na tenta errada Parece que ele gostou Porque até nem disse nada O Jorge muito promete Através da internet Conheceu uma velhinha Marcou encontro com ela Quis dar-lhe uma palpa dela Já era bem à noitinha Marcou encontro com ela Quis dar-lhe uma palpa dela Já era bem à noitinha Numa hora de incertezas Quando a palpa ou a velhinha Controu umas miudezas Iguais às que o Jorge tinha Uma velha surda lia O que o António escrevia Para se entenderem bem Uma velha surda lia O que o António escrevia Para se entenderem bem A velha tão bem teclava E o António até gostava Da rapidez que esta tem A velha tão bem teclava E o António até gostava Da rapidez que esta tem Já bem tarde A certa hora Num momento de aflição A velha lá foi embora Ficou ela a escrever à mão A velha que faz burrão Porque treme com a mão Quando escreve no papel A velha que faz burrão Porque treme com a mão Quando escreve no papel Não vai direita nas linhas Desculpai estas velhinhas Da terceira e São Miguel Não vai direita nas linhas Desculpai estas velhinhas Da terceira e São Miguel A de gente hospitaleira Vou terminar sem segredo Fica as velhas para o Ferreira E as novas para o Azevedo Chega a hora da partida E cá fica a desprevida Cá desta reta final Chega a hora da partida E cá fica a desprevida Cá desta reta final Um abraço para as velhinhas Velhos, novos e novinhas E para todos em geral Um abraço para as velhinhas Velhos, novos e novinhas E para todos em geral Tudo grito e por fim Digo agora isto sem medo Ficam as velhas para mim E os velhos para o Azevedo 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 Vou cantar, com umas quadras Vou cantar, porque me agrada este tom Porque me agrada este tom Vão ver no que isto vai dar Mas acho que vai ser bom Vai ser giro na miangano Com este Tiago Maroto Vou ouvir um açoriano Vão a cantar com um minuto Como vai Jorge Ferreira? Como vai Jorge Ferreira? Põe-te pronto para cantar Põe-te pronto para cantar Que hoje num tom de brincadeira Vou-te querer desafiar Escutem bem meus senhores Não vos sairá da memória Entre o mim e os Açores Hoje vamos para a história Eu vou bem graças a Deus Eu vou bem graças a Deus Já isto é uma virtude Já isto é uma virtude Espero que tu e os Deus Também estejam de saúde Vontade Vontade já vi que tens De cantar à minha beira Vamos a ver se mantens A pontaria certeira Vou-me mantendo cá dentro Vou-me mantendo cá dentro E vou tentando mirar E vou tentando mirar Se passo pontaria ao centro Não é costume falhar Quando eu canto para o povo A minha voz logo em doa Talvez por ser rapaz novo Ainda tenho a mira boa Conheço muitos que alertam Conheço muitos que alertam Mesmo antes de atirar Mesmo antes de atirar Mas no alvo nunca acertam Por não saber apontar Talvez porque és bom minhoto Eu noto no teu cantar Que vais ser um bom piloto Mas tens muito que treinar Treino de noite e de dia Treino de noite e de dia E treino a toda hora E treino a toda hora Eu vi a tua pontaria E miravas sempre para fora Não te preocupes amigo Que és um bom português Se precisas conta comigo Para atirar em tua vez Eu sei que estás a brincar Eu sei que estás a brincar Mas mesmo a brincar não presta Nunca se deve atirar Foguetes antes da festa Não queiras ser má fulano Não queiras que isso aconteça Se não este suriano Dá-te cabo da cabeça Gosto desta desgarrada Gosto desta desgarrada E que linda cantiga é esta E que linda cantiga é esta No minho a maltenha animada E sempre pronta para a festa A gente aqui é de bem Gostamos de cantar e dançar E nos Açores também A festa não pode faltar O minho e os Açores O minho e os Açores Os dois dão uma poesia Os dois dão uma poesia São terras de cantadores De festas e alegria E os verdes que favorecem As paisagens com certeza São coisas que até parecem Beijinhos da natureza E a natureza que brilha E a natureza que brilha Com um brilho sem igual Com um brilho sem igual E que faz esta maravilha Que chamamos Portugal Aos portugueses no mundo Que espalham a nostalgia A qualquer hora ou segundo Da pátria que os acaricia Um abraço bem profundo E ferreira até qualquer dia Se há despedida já deste Se há despedida já deste Eu repetir não convém Eu repetir não convém Porque já tudo disseste E disseste muito bem Amigo Tiago Maroto Pode ser que até me engano Mas esse teu olhar risoto Transmite calor humano E um abraço para o minhoto Do Ferreira Soriano Música Bem haja amigo Nelinho Bem haja amigo Nelinho Há um tempo que eu não te via Há um tempo que eu não te via Tu és como o passarinho Que voa, voa e nem pia Conta lá o que tens feito Que é para eu pôr na balança E tão bem tirar proveito Enquanto estou cá em França Aqui tu estás, ô Ferreira Aqui tu estás, ô Ferreira E estás bem acompanhado E estás bem acompanhado Com Nelinho à tua beira Até estar mais acalmado Aqui não tenho a relia França é país sem iguales Mas já vou contando os dias Para voltar a Portugal Portugal, país festeiro Portugal, país festeiro Mesmo em crise não se exalta Mesmo em crise não se exalta Pode até faltar dinheiro Mas alegria não falta Por isso dele tu gostas Desce humildade de tamanha E quando lhe viras as costas Mas a saudade te acompanha Mas a saudade te acompanha Os bons tempos que passaram Foi festa, foi festa, foi arraial Foi festa, foi arraial Cheia de vinho Cheia de vinho Cheia de vinho esta andava Sou sempre do melhor vinho E do que houver na panela É mesmo assim que eu sou E a vida nunca se atrasa Parece que quanto mais dou Mais fica em minha casa Depois demos um pulinho Depois demos um pulinho E à granja fomos também E à granja fomos também Comer lá um cabritinho Do melhor que o país tem E à sombra da laranjeira Que o manel tem na tabada E passamos a tarde inteira A cantar a desgarrada Lembro já era noitinha Lembro já era noitinha Depois da tarde festeira Depois da tarde festeira Demo mais uma bolinha Pertinho ali mesmo à beira E nesta hora bem digo Lá fomos todos então À casa de um bom amigo Comer um picanjão Como posso esquecer? Como posso esquecer? Eu lembro tudo isso agora Eu lembro tudo isso agora Foi só comer e beber E cantar pela noite fora Até domingos cantava Quadras sem rimas fazia Porque o vinho não deixava Para cantar o que ele bem queria Que noitada foi aquela Que noitada foi aquela De cabritos, frangos e canjas De cabritos, frangos e canjas Que começou na capela E acabou lá na granja Digo com prazer profundo E não falo só por mim Não há dinheiro no mundo Que pague noites assim Neste mundo de ilusões Neste mundo de ilusões De trabalho e canseira De trabalho e canseira São estas recordações Que ficam pra vida inteira Por isso há que preencher A vida, meu bom amigo Porque quando eu morrer Não levo nada comigo A morte vem quando querem A morte vem quando querem Bem surrateira e sentida Bem surrateira e sentida Por isso enquanto eu puder Hei de gostar nesta vida Cantar, comer e beber Ser sempre franco e amigo Partilhar e conviver Com quem alinha comigo Gostei muito de cantar Gostei muito de cantar Contigo quadras na boa Contigo quadras na boa Mas aqui vou terminar Porque o tempo não perdoa E aqui fica um abração Porque és um bom português E nelinho até ao verão Em Portugal outra vez Então não aproveita o tempo Muito muito duro Arquita na boa Você está link Está link Quero 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 F sweat Carlos Pires, meu amigo Carlos Pires, meu amigo Chegue-te para a minha beira Chegue-te para a minha beira Hoje vou cantar contigo Umas quadras à maneira Eu cá vou experimentar Fazer o papel que é dado Mas não sei se aqui vou dar A conta para o teu recado Canta, canta, meu amigo Canta, canta, meu amigo Esta é a vez primeira Esta é a vez primeira Soldado já tinha eu De cantar à tua beira Hoje vais cantar comigo Eu também vou tocar Se não deres conta do recado É melhor nem começar Já vi que vens com vontade Já vi que vens com vontade E assim eu gosto de ver Alguém que fale a verdade Sem ter nada que esconder As quadras que aperfeiçoas São feitas com o martelhão Já vi que vens com vontade Já vi que nada perdoas Mas calos eu também não Com vontade Com vontade venho eu Com vontade venho eu Daqui dizer a verdade Daqui dizer a verdade Com o que eu estou a fazer Com o que é a verdade Que é a verdade Com o que é a verdade As quadras que aqui canto Saem-me do coração Não me perdoes Ferreira Carrega que eu tenho mão Tu não vivas de ilusões Tu não vivas de ilusões Ilusões fazem sofrer Ilusões trazem sofrer E calos para dar lições Tens muito que aprender Por isso vai devagar Eu não fiz mal a ninguém Não venhas para aqui malhar Se não é malho também Sofrer eu posso sofrer Sofrer eu posso sofrer É tão linda a minha vida É tão linda a minha vida Se o Ferreira me ensinasse Era burro toda a vida Vou-te malhar devagar Que nas cânticas não sou mau Faz cuidado com o debate Que eu sou da terra do pau Se viesses a aprender Se viesses a aprender Tudo o que eu sei nesta hora Tudo o que eu sei nesta hora De certo não ias ter Mais burro que o que és agora E fato eu já conheço Mas quero lá ir de novo É terra que eu nunca esqueço Pela beleza do povo Ser burro e não aprender Ser burro e não aprender São coisas que tu falaste São coisas que tu falaste Se agora eu não sei mais Pois que tu que me ensinaste Vou-te convidar a face Para ver tua resistência A face ainda se vai mantendo Mas Portugal está na falência Não canto para te ensinar Não canto para te ensinar Nem para medir teu fracasso Nem para medir teu fracasso Só canto para brincar E por gostar do que eu faço Pois Portugal tem um dom E ao dizer isto me resta Quando lá estudo é bom Só o governo não presta Canta, canta, ó Ferreira Canta, canta, ó Ferreira Afinada que fica mal A ti nada te fica mal Tu és e sempre serás O melhor de Portugal Se o governo levasse malha Ninguém queria ir para lá Mas como só há corruptos Vejam como o nosso bem está Sempre que a mente me alerta Sempre que a mente me alerta Espunho para o mundo ver Espunho para o mundo ver Eu sou uma casa aberta Que todos a podem ler Portugal está tão sombrio Por andar mal governado Por um governo vadio Que só rapa para o seu lado Tantas cartas já abri Tantas cartas já abri E tantas eu vou fechar-lhe E tantas eu vou fechar-lhe Deixa-me a tua aberta Para de ti me lembrar-lhe Digo-te adeus Oh Ferreira Para mim foi uma alegria Um abraço deste caos Adeus até qualquer dia E um abraço para todos os fãs Com amor e alegria Eu também vou terminar Eu também vou terminar Porque a hora já se avança Porque a hora já se avança E um abraço vou deixar Ao Carlos Pires de França Do fundo do coração Deixo também nesta hora Um abraço para a nação Que me viu nascer outrora E um outro para o meu irmão Espalhado pelo mundo fora Que me viu nascer As pesquisas de França E um outro para a nação E um outro para o meu irmão Escove a nação Porque o meu irmão O meu irmão E um outro para o meu irmão E um outro para o meu irmão Umas quadras vou cantar Umas quadras vou cantar Feitas à minha maneira Feitas à minha maneira Para ver no que vai dar Esta nossa brincadeira Vou cantar tudo em detalhe Para depois pôr na balança Com este António Carvalho Amigo desde criança Esta vez é a primeira Esta vez é a primeira Cantar assim me consola Cantar assim me consola Conheço este ferreiro Antes de tempo da escola Então vou acompanhar Essa garganta afinada Para ver se vamos cantar Uma boa desgarrada Lindos tempos clavão Lindos tempos clavão De infâncias harmoniosas De infâncias harmoniosas Sem saber que agora são São lembranças preciosas Tudo isso que passou Parece que foi magia Muita coisa me faltou Mas nunca faltou alegria Nunca faltou alegria Nunca faltou alegria E passaram-se horas belas E passaram-se horas belas Por isso ainda hoje em dia Sinto saudades delas Quando a gente se criou Nesses tempos clavão A lembrança que ficou Gravada em meu coração E eu lembro quem trabalhava Eu lembro quem trabalhava Para um qualquer patrão Para um qualquer patrão Dava graças que ganhava Uma fatia de pão E nesse seu dia-a-dia Já cheguei à conclusão Que o rico gozava e ria Do pobre sem compaixão Os ricos tinham controle Os ricos tinham controle E andavam sempre queixudos E andavam sempre queixudos E o pobre de sol a sol Ganhando poucos escudos Pois há rico que se queixa Dos maus que a vida lhe traz Mas no mundo que se deixa É o bem ou o mal que se faz Esse rico que explorava Esse rico que explorava E muito do pobre exigia E muito do pobre exigia Esqueceu que caminhava Também para uma campanha fria Repara bem meu amigo Que esse rico com certeza Não levou nada consigo Cá deixou toda a riqueza A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Diga lá o que disser Diga lá o que disser É escola enquanto a mim Nos dá lições quando quer Mas com trabalho e suor Saúde e felicidade A vida corre o melhor Mas só para quem tem vontade Há quem na vida navegue Há quem na vida navegue Mas em nada se capricha Quem nela aprende consegue Quem não aprende se lixa A vida que hoje apadrinhas Se nada a mente me foge Pensa bem no que tu tinhas E vê lá o que tens hoje Eu também te dou valor Eu também te dou valor Ao trabalho que tens feito Ao trabalho que tens feito Por isso és um senhor Te guardo muito respeito E para que isso aconteça A me ver isto é assim Trabalhas com a cabeça E perdes noites sem fim E é isso mesmo Carvalho É isso mesmo Carvalho Mas sempre que Deus me ajude Mas sempre que Deus me ajude Não há nada sem trabalho E um pouco de saúde E por isso quem me invejar Eu logo desembaraço E que vá lá trabalhar Que é isso mesmo que eu faço Aqui perguntem sorriso Aqui perguntem sorriso Com a minha ideia rasa Com a minha ideia rasa Se é mais fácil de improviso Ou escrevê-las em casa Pois a me ver é mais duro Fazê-las aqui não ora É isto que eu censuro Responde lá tu agora Carvalho uma canção Carvalho uma canção É um pequeno ditado É uma imaginação Mas é um tempo limitado É algo que realizo Polindo extras e brutos É uma hora de improviso Cantada em três minutos Agora já entendi Agora já entendi A razão que isso demora A razão que isso demora E também já percebi Porque não gostas na hora Agora vou terminar Esta nossa brincadeira E um abraço vou deixar Aqui ao Jorge Ferreira Um abraço à maneira Um abraço à maneira Para o Carvalho sem medida E para o Carvalho sem medida E outro para o Jorge Ferreira Amigos para toda a vida Saúde e muita sorte É o que desejo agora E um outro abraço bem forte Para quem ouve nesta hora Oh, carvalho sem medida E o que desejo quando É\'e9 Depois de User É umads Nas cantigas à portuguesa Nas cantigas à portuguesa Canto com respeito e carinho Canto com respeito e carinho Vamos-nos a sentar na mesa Para falarmos do minho Mas começo com respeitinho Mas começo com respeitinho Quando chego à tua beira Quando chego à tua beira Cumprimento-te, meu amigo Como está Jorge Ferreira Eu sei que é uma expressão Eu sei que é uma expressão Bendita à tua maneira Bendita à tua maneira Mas na mesa não sento não Só o sento numa cadeira Graças a Deus que há voindo Graças a Deus que há voindo E aqui mesmo nesta hora E aqui mesmo nesta hora Do frio cá vou fugindo E canto contigo agora Mas não me mandes embora Mas não me mandes embora É uma maneira de falar É uma maneira de falar O frio só está lá fora O frio só está lá fora Aqui está bom para cantar Já vi que gostas de gozar Já vi que gostas de gozar Olha que eu sou um gozelhão Olha que eu sou um gozelhão Vamos ver o que vai dar E quem cai primeiro ao chão Não leves a mal eu rir Não leves a mal eu rir Das coisas que aqui disseste Das coisas que aqui disseste Eu só estava a corrigir Os erros que tu fizeste Se ninguém te corrigir Se ninguém te corrigir De modo simples sem gelo De modo simples sem gelo Pois continuo a sair Quadras feitas a marder Já fui a viar-me do castelo Já fui a viar-me do castelo Fui lá para me divertir Fui lá para me divertir Já me queres dar com o chinelo Amigo até me faz rir Eu não queria desmentir Eu não queria desmentir Por acaso tens razão Fazes bem me corrigir Um dia em de ser teu patrão Fazes bem em divertir-te Fazes bem em divertir-te Amigo assim é que é E eu venho em corrigir-te Para ver se te aguentas de pé Mas tens que vir devagar Mas tens que vir devagar Porque eu já te digo aqui Porque eu já te digo aqui Porque já te digo a ti Que não te vão ensinar O tudo que eu aprendi Mas olha que eu sempre vi Mas olha que eu sempre vi O professor a ensinar O professor a ensinar Mas hoje eu digo o que eu tive E já te vou explicar Estás velhinho estás a acabar Estás velhinho estás a acabar E eu ainda sou novinho E eu ainda sou novinho Em ti está tudo a mochar Em mim está tudo a bebitarinho Meus sinceros parabéns Meus sinceros parabéns Embora isto sabia Boa arma tu já tens Se eu te faltar melhoria E eu tocares este instrumento E eu tocares este instrumento Sem notas que temos pantas Sem notas que temos pantas Mal empregado é o vento Que gastas quando tu cantas Eu já vi tantos e tantas Eu já vi tantos e tantas Dar entradas e saídas Dar entradas e saídas Para tocar como eu Precisas de duas vidas Faço a minha despedida Faço a minha despedida E faço a minha maneira A vida e a outra vida Amigo Jorge Ferreira Um abraço de partida Para quem está sempre à minha beira Desculpa se eu te ofendi Desculpa se eu te ofendi Desculpa Pedro Ferreira Desculpa Pedro Ferreira Mas quem ouvir isto aqui Bem sabe que é brincadeira E agora para terminar E agora para terminar No fim deste compromisso No fim deste compromisso Gostei muito de cantar Em quadros que muito adiço E um abraço para deixar Para este bem-te a castigo Desculpa Pedro Ferreira